30% das pessoas idosas sofrem alguma queda a cada ano. Entre as pessoas com mais de 80 anos, essa taxa aumenta para 40%. Na pílula de saúde de hoje, eu vou falar sobre 11 medidas para prevenção desses acidentes que acabam causando um impacto muito grande na saúde dos nossos idosos. Para você ter uma ideia da importância de estar atento a essas medidas de prevenção, principalmente para você que já está nessa faixa etária, ou para você que cuida do seu familiar idoso ou idosa, que vive com ele ou ela, o impacto de uma queda nessa idade envolve a pessoa ficar muito tempo restrita ao leito, na cama, envolve hospitalizações, fraturas, ter que passar por cirurgias, trauma na região da cabeça, enfim, são situações que a gente pode evitar e que por isso vale muito a pena ter atenção a esses 11 aspectos que eu vou comentar agora aqui para você. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa é a minha pílula de saúde de hoje. Se você é novo por aqui, esse é o Médico para Toda a Vida, o seu canal com assuntos de medicina aqui no YouTube. Se você gostar desse conteúdo, considere deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado. E se você lembrar de alguma pessoa que esse vídeo possa ajudar ou ser útil, não deixe de encaminhar para essa pessoa assistir também. Lembre que boas informações de saúde são sempre muito importantes, podem amenizar o sofrimento e até salvar uma vida. Por que então falar de prevenção de quedas na pessoa idosa? A resposta é bem objetiva, porque essa é uma situação que pode impactar bastante na saúde do idoso. Por tudo que eu falei há pouco, e um dos aspectos que se salienta bastante nos quadros de queda em idosos é a fratura do colo do fêmur. Esse é um tipo de fratura que ocorre basicamente quando dois fatores se encontram. Ossos enfraquecidos e um trauma na região do quadril. E esse trauma acontece na maioria das vezes por queda da própria altura. Por isso a atenção deve ser redobrada nos idosos. Os idosos têm uma maior taxa de osteoporose, que é a situação em que os ossos estão mais fracos realmente. E também por situações relacionadas com a idade mais avançada, estão mais sujeitos a quedas. São questões relacionadas à redução da visão, tontura, vertigem, maior fraqueza, alterações no equilíbrio, na marcha, ou também muitas vezes em decorrência de efeitos adversos de medicações, principalmente os ansiolíticos e hipnóticos, que deixam a pessoa mais sedada. E esse tipo de fratura costuma necessitar de um longo período de recuperação para que se tenha uma cicatrização da lesão. E desse longo período de recuperação é que podem aparecer algumas complicações. A pessoa precisa ficar acamada. Se já tiver outras doenças prévias ao acidente, ela pode ter dificuldade de voltar a andar. Isso acaba causando um estado de imobilização crônica, que é fator de risco para outros problemas, como trombose venosa profunda, úlceras de pele, que são lesões que acabam se formando nos pontos de apoio da pessoa com colchão por ficar muito tempo na mesma posição. Embolia pulmonar, infecção urinária, porque devido à imobilidade muitas vezes é necessário fazer o uso de fraldas, pneumonia, enfim. Eu não estou falando isso para assustar, mas sim para mostrar a importância da prevenção nesses casos. E a maioria das quedas acidentais ocorre dentro de casa, ou nos seus arredores. Geralmente durante o desempenho de atividades do dia a dia. Eu estou falando de caminhar, mudar de posição, ir ao banheiro. Para você ter uma ideia, 10% das quedas ocorrem em escadas, sendo que descer escadas tem maior risco do que subir. Por isso, vamos lá. 11 coisas que você precisa estar atento para prevenir quedas nas pessoas idosas. Evitar tapetes soltos pela casa, principalmente tapetes em superfícies lisas. Evite isso, pois eles podem se tornar uma armadilha para um acidente doméstico. Nos banheiros, no box do seu banheiro, coloque um tapete antiderrapante. E se possível, o ideal é também um piso antiderrapante. E barras de apoio ou corrimãos no box, para que a pessoa idosa possa ter pontos de apoio para se afirmar bem durante o banho. Nas escadas e corredores, o ideal é também a presença de corrimão Na limpeza da casa, evitar encerar o chão com produtos que deixam o piso brilhante e escorregadio. Evitar qualquer degrau ou móveis baixos e que fiquem soltos e fora do lugar, principalmente no caminho entre o quarto e o banheiro. Isso muitas vezes é também uma armadilha para quando a pessoa precisa ir ao banheiro à noite. Nesse sentido, procure também deixar uma lâmpada acesa à noite. No banheiro ou no trajeto, caso o idoso precise se levantar, a pessoa tem um ponto de referência e luminosidade para se guiar. Usar sapatos fechados e consolado de borracha também é uma medida importante de prevenção. Assim como evitar andar em locais com piso molhado. Eu falei oito coisas importantes até agora. Para finalizar, três medidas que você precisa cuidar ao andar na rua. Número 1. Utilize sempre a faixa de pedestre. Isso é muito importante. É um local que você vai conseguir atravessar a rua com mais calma, sem precisar correr. Apesar de, infelizmente, a faixa não ser muito respeitada ainda em alguns lugares aqui no nosso país. Mas faça uso da faixa de pedestre. Se for utilizar o transporte público, espere o ônibus parar completamente, tanto para subir como para descer do veículo. E se precisar, utilize bengalas, andador ou muletas como instrumento de apoio para sua segurança. Como eu falei no início, a prevenção é um dos aspectos mais importantes nesse assunto. Se você gostou desse conteúdo, considera que ele foi importante para você, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda bastante fazendo com que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. Encaminha para aquela pessoa que você considera que possa ajudar. Também se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for postado. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa foi a minha pílula de saúde de hoje.